Oi, eu e a Pudinia, servidos a mais um vídeo e no vídeo de hoje, galera, eu estou aqui junto com a Belinha. Oi, gente! E hoje a gente tá aqui num Taicon, faz uns anos que eu não trago Taicon pro canal. E hoje eu trouxe aqui a Belinha, já que o canal dela é Isabela Candy, não é mesmo? Sim, é uma homenagem. É uma homenagem. A gente tá aqui nesse Taicon, que é o Taicon de doces. E eu já tô aqui com a minha fábrica, que tá mais ou menos, tá farmando aqui um montão de coisa. Ih, meu Deus, quase que eu comprei um negócio. Ai, eu acho que eu comprei um negócio. Nossa. E aqui eu já estou produzindo meus doces. Eu fabrico morangos. Eu acho que eu fabrico morangos. O que é isso? Deve ser bala quadrada. Bala quadrada. Cubinho de açúcar. Cubinho de açúcar. É, açúcar roda. Então, gente. Ah, tá aqui. Ah, tinha os nomes quando a gente comprou. Só que eu não vi. Então eu vou colocar aqui um cookie dropper. Trezentos contos. É um ou dois? Eu sei lá. Eu vou comprar o... O quem? O quem? Nossa. Cookie dropper dois. Olha, gente. É um fabricador de cookies. Olha que bonitinho. Ah, tá. Ah, tá. Aquele ali era só... Ah, esse aqui é pirulito. Nossa. Os rasim é pirulito. O segundo é cookies. E o terceiro eu vou descobrir mais tarde. Pra ser sincero, isso não parece um pirulito. Parece mais um quadrado. Parece mais um enfeite. É, os que tá saindo é quadrados. Deixa eu ver o que que sai do D-Cookie. Ah, sai quadrado também. Sai tudo quadrado. Eu tava com o som. A música do Joku estourou meu ouvido. Nossa, que triste. Era isolados, por acaso? Nossa, é muito alto o isolado. É, gente. É que eu tenho um áudio que é o isolados estourado. Daí eu fico mandando pras pessoas no WhatsApp. Sim, eu não caí nessa. Porque todo mundo me manda. Sei, da onde que tu não caiu? Tá, gente. Que legal que tem tipo uma ponte assim pra passar por cima. Mas eu passo por dentro da coisa, né? Vou passar por dentro disso aqui pra ver se eu não... Eu valo alguma coisa, se eu fico mais cara. O quê? Nossa, como assim? Autoestima muito baixa. Agora eu vou comprar paredes pra minha fábrica, né? Claro, porque tem que ser uma fábrica super linda. Olha que chique, gente. Olha que parede chique. Ai, não consegui comprar a porta. Eu quero uma porta pra nenhum indivíduo, né? Entrar aqui. Chamados Belinhos. E tem umas renas ali, né? Não sei se vocês perceberam. Eu queria comprar essa renas. Oi, Belinha. Vim fazer uma visita amigável. Oi, amor de Deus. Nossa. Que visita amigável. Eu vou comprar uma porta pra tu não entrar aqui também. Vamos ver, gente, aqui. Agora eu vou comprar. Agora eu vou ter mais armas pra te matar. Você vai ver a minha vingança. Eu vou de bicicleta. Eu tô com duas estátuas agora. Eu tenho uma bengala. Eu vou te matar de bengala. Nossa, sua velha. Nossa. Eu quero minha bicicleta. Eu não ganhei minha bicicleta. Não é que legal. Peguei uma bicicleta. Não, eu não ganhei a bicicleta também. Que triste. Nossa, eu vou te armar com ninguém. Eu vou te armar. Vem cá. Ai, que dor. Vem cá. Eu vou me esconder atrás do pilulito. Vem na bengala, então. Ai, meu Deus, de novo. É, eu sou a TVPzeira. PVPzeira. Vou comprar meus droppers, que eu ganho mais dinheiro. É, eu quero... Eu acho que eu vou comprar o... É o gummy... Gummy dropper. É de... Gelatina. Não, não é gelatina, é... É esses ursinhos aqui. Nossa. Nossa, eu preciso de 3 mil contos. Olha, eu preciso de 2.500 pro Gummy Bear. Eu sou o Gummy Bear. Meu nome é Gummy Bear. Socorro. Desafinação 100%. Sim. Se algum inscrito é cantor aqui, já me mata dizendo que eu sou uma péssima cantora. Pois é, vão me acusar. Tem algum inscrito cantor. Se sim, produz uma música pra mim e faça sucesso. Sim. Nossa, o céu. Natasha Panda. Hit da Natasha Panda. Para o mundo mais feliz. Gente, eu não vou colocar essa música aqui no meu vídeo, porque eu acho muito constrangedor. Mas se vocês pesquisarem no YouTube, tem vários vídeos assim do hit da Natasha Panda. Meu Deus do céu. Segundo andar, é 8 mil. Nossa, eu não comprei nem o Gummy Bear 2. Eu também não. Tô juntando aqui. Acabei de comprar o Gummy Bear 1. Gente, eu vou juntar aqui meus dinheiros, comprar o segundo andar. E quando eu tiver tudo, eu volto com vocês. Gente, a Belinha descobriu um bug aqui, nós bugando e outros jogos. É só vir aqui nesse negócio e a gente invade a fábrica da pessoa. Sim, igual o Marder normal. Não me mata, não. Não, sério, sério, sério. Eu não vou te matando. É porque a bengala mata sozinha. Eu vou ser um esqueleto. Eu vou pegar esse treco, Lurito. Esse treco, esse treco, esse treco. Tá me imitando. Ai, meu Deus, ela se mexeu. Corre. Ela se mexeu. Vou matar ela. Vou matar ela. Ai, ela me matou. Que triste. Então, gente, eu vou terminar a minha fábrica como eu tava planejando, né? E eu já volto com vocês. Gente, eu vou terminando o vídeo por aqui. Porque pelo que eu vi, a fábrica, ela é muito grande. Ela tem mais de quatro andares. Olha a fábrica lá do menino. E, gente, ia demorar muito o vídeo. Ia ficar muito longo se a gente fosse terminar. Mas se vocês quiserem, a gente pode trazer aqui uma parte dois. Terminando de construir a nossa fábrica. Mas por isso, vocês têm que deixar, no mínimo, quantos likes? Hein, Berlinha? Escolhe a meta. Ai, meu Deus. 2.500. Ô, louco. Ó, 2.500, gente. Duvido vocês bateram essa meta, tá? Metado aqui. É isso. Um beijão a todos. Um salve pra Manos. Eu acho que só ela que conseguiu entrar. Então, um salve pra você, Manos. É isso. E fui. Tchau, gente.